Agora, para ter essa presença de Deus, é preciso que você tenha momentos com Deus. Então, primeiro, realmente, ter um momento no seu dia para você fazer sua léxia divina, pegar a palavra de Deus, isso é muito importante. E quem sabe ali pegar uma frase que você rumine, mastigue o dia todo. Uma coisa boa é a oração de Jesus, Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tem piedade de mim, pecador. Pode repetir, mexendo, passando as contas do texto.